Olá, será inaugurado nesta sexta-feira no Equador o novo edifício sede da Unasul, a União das Nações Sul-americanas. A cerimônia será realizada durante a reunião de cúpula do bloco e contará com a presença de diversos chefes de Estado e de governo, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. A repórter Priscila Machado está no Equador e tem mais informações. O Equador ganha agora uma sede permanente da Unasul, o que estava previsto desde o decreto da criação do grupo em 2008. O edifício foi construído e doado à Unasul pelo governo equatoriano e foi construído a cerca de 25 quilômetros do centro da capital Quito. A presidenta Dilma Rousseff e outros chefes de Estado são esperados para a inauguração nesta sexta-feira. A nova sede da Unasul foi construída num local conhecido como a metade do mundo, porque exatamente aqui passa a linha imaginária do Equador, que divide o globo terrestre nos hemisférios sul e norte. Do Equador, Priscila Machado. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.